Tô aqui na Probel, uma loja exclusiva Probel. Ô Pri, na verdade eu até quero te perguntar qual que é a diferença de uma loja exclusiva Probel pra uma loja que vende outros colchões e Probel também. Além da linha Premium, né, que é totalmente diferenciado do que a gente encontra hoje nas lojas de Magazine, na linha comercial, a gente tem um atendimento totalmente diferenciado, né. Nossos consultores são todos preparados e treinados pra indicar o melhor produto que se enquadra de acordo com o biotipo de cada pessoa. Gente, isso é fantástico, sabe, porque eu sempre digo pra vocês aí de casa, nem sempre o colchão que a gente gosta é o colchão ideal pra gente. Por exemplo, a gente tá aqui nesse colchão maravilhoso, fofinho, olha que delícia de colchão, mas pra mim já não daria certo, né Pri, porque minha coluna dói. Então tem que ser um colchão mais firme, né. É, não necessariamente, pra falar a verdade, a gente trabalha de acordo com uma tabelinha de adequação, tá, que isso é gerado de acordo com o próprio metro, né. Então assim, cada produto é pra um biotipo específico. Colchão, na realidade, ele não pode nem ser muito firme e nem muito macio. Por isso que é importante também a gente testar, você chega aqui na loja, você pode deitar, você pode testar, isso tudo, gente, com a consultoria das meninas aqui treinadas pela Probel. Outra coisa também, Pri, forma de pagamento é bem mais facilitada, né. Além do custo-benefício ser excelente, que nós somos uma loja que trabalha diretamente com a fábrica, nós temos uma flexibilidade maior também na forma de pagamento, tá. E a gama de produtos é muito maior também, né. Sim, com certeza. A nossa linha, além de diferenciada, vocês não encontram em sites, né, nem em lojas de magazine, é somente aqui nas lojas exclusivas Probel. Tem os endereços, são quatro lojas, duas em Limeira, duas em Americana, os endereços estão aí, eles atendem também pelo WhatsApp, né, Pri? Sim, o WhatsApp é 19 981747462. Chama aí e vê a loja mais pertinho de você.